Música Oi galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E tem essa mesma equipe pessoal trazendo pra vocês Mais um vídeo da série ArcCraft junto com o Jazz Eu estou com uma flecha na cabeça É, eu vi Galera, o Cauê chegou até a entrar no chat Olha aqui, ele entrou e saiu Entrar no chat não, entrar no jogo, né? Só que ficou tarde e ele teve que sair Então eu e o Jazz, nós vamos ter que dar continuidade a esse episódio sem ele, né Jazzão? É isso aí, vamos lá, cara E galera, pra quem não viu o último episódio Nós encontramos essa base que posteriormente eu e o Jazz, né? Lembrando, eu e o Jazz, não só o Jazz, eu e ele Nós vamos reformar ela Vamos fazer um lugar legal pra gente chamar de lar e escritório e laboratório e tudo mais Mas no momento ainda está no projeto, galera Tá ainda sendo... Estamos vendo os orçamentos pra ver como nós vamos fazer e tudo mais E nós conseguimos... Vai sair caro, fi Vai mesmo, hein? Nós fizemos o galináceo, galera Que é o nosso ovo de dinossauro O nosso primeiro dinossauro Só que ainda eu não dei continuidade nele Porque eu quero fazer ele num lugar que nós podemos, pelo menos, cuidar dele tranquilo, né Jazz? Sim, sim, sim Vamos fazer uma incubadora Mas eu prefiro falar uma casinha de dinossauro Tá, só que antes disso, galera Nós ainda estamos no básico dos recursos Então nós não temos muitas coisas Eu vou deixar muito desses itens aqui pra trás Jazz, você tem pelo menos uma... Contigo... Eu esqueci o nome, véi Deixa eu lembrar... Uma picareta, mano? Então eu vou craftar uma aqui agora Porque lembrando, pessoal, que eu morri no último episódio Ah, verdade Uma coisa que a galera falou pra gente fazer, pessoal É ativar esse comando aqui, ó Barra GameRule GameRule KeepInventory2 Ali no chat tá aparecendo que o Jazz mudou o game image dele, galera É porque como ele morreu e nasceu longeço Ele veio voando até aqui Mas ele não pegou nada, tanto que a gente tá... Tá pobreão de... Não, não, tô dando pra fazer tanto aqui Sim Ah, tá, Jazz, faz aí... Eu tenho um ouro aqui comigo, mano Eu vou deixar esse ouro aqui no inventário, mano Pode ser que a gente precise pra outra coisa E outra coisa... Onde você quer fazer a incubadora dele? Ah, aí tem outro mesmo Pode fazer no primeiro andar Jazz, outra coisa que eu encontrei Foi aqui do lado, galera Uma mina Ah, que eu até marquei ali, ó No minimapazinho Tem um pontinho vermelho Que é um pontinho aonde nós vamos começar A dar uma explorada Pra encontrar fósseis, biofósseis Porque tem dois modos de dinossauros Tem esse aqui, galera Que dropa esse daqui Esse tipo de fóssil Deixa eu ver se esse é fóssil ou é sal Na verdade, isso é sal Tem um esqueleto... Meu Deus Cara, os esqueletos aqui são mais fortes que tudo, mano Filha da mãe Cara, eles têm armadura Sim Ah... Poxa, que caverninha meio bosta, velho Nó, Jazz Fui todo empolgado pra explorar a caverna Não tinha nada dentro dela, mano A caverna... Sei lá Nada mesmo, mano Ah, galera Se vocês estão curtindo os... Eita, que menino que é esse? Tim Or Ah, tá, é Tim Se vocês estão curtindo os vídeos de ArchiCraft Eu vi bastante Vocês comentando Ah, gente, que eu quero ArchiCraft Quero ArchiCraft Não esquece de deixar um gostei, galera Isso ainda é sal, né? É sal Ah... Ainda... O pessoal ainda vai gravar O Cauê tentou entrar Mas ele teve que sair O Spock vai conseguir gravar também Então nós vamos ter os quatro... Nós quatro participando, né, Jazz? Isso aí, cara Vai ser os quatro mosqueteiros É isso mesmo Sim, né? Na verdade seriam três Só que aqui vão ser quatro Porque é diferente Né? Exatamente Somos especiais Jazzão Tá preparado, então, pra fazer... Eu fui na esperança de encontrar minério Não encontrei nada, velho Era uma caverninha meio fétida Que tinha no meio do caminho ali, velho Cara, eu tô fazendo a casa do Shake aqui Nossa, galera Que da hora Nossa, Jazz A casinha do Shake Nem parece que foi o Jazz Ghost que fez Sabe que a gente pode... Ah... Jazz, olha Eu acho que Glowstone, ela também dá iluminação Pra poder... Porque o nosso ovo, ele precisa de iluminação pra aquecer Então a gente pode... Boa, é o solar, né, mano? Aham Eu vou deixar aqui embaixo, ó Em vez de onde você colocou essa madeira Eu vou deixar uma... Boa, boa Errei Não acredito que eu errei A Glowstone Ah, mas aqui tem Glowstone sobra, cara Isso aqui é... Ah, mas... É, já que... Se bem que esse lugar aqui tá todo fechido, né, galera? Não é... Quebrar um negocinho a mais não vai fazer tanta diferença, não, velho Deixa eu quebrar Não mesmo Quebra aqui também Jazz, o que você acha da gente fazer no chão, velho? Um a mais, assim, embaixo Qual que é a sua... Pode ser, pode ser Aí se você quiser, ó Você vem aqui Quer ver? Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar direitinho Olha, eu já vou pegar e vou fazer a Glowstone aqui de volta, olha Eu espero que ela dê... É, dê calor, mano Deu certo? Peraí, cara Eu vou pedir um machado Eu coloquei errado Tá Eu não tenho machado comigo Eu vou fazer um aqui pra mim Aham Eu tô sem nada, galera Absolutamente nada Aí, eu coloquei a Glowstone ali E qual é a coisa, Jazz? Pra não ter problema Eu vou deixar uma tocha também aqui, tá bom? Demorou, beleza Aqui, agora deu É só pra gente colocar uma portinhola aqui Pra ficar bacaninha aqui, ó Nossa Galera, olha aqui O Galinácio Tá melhor que eu e o Jazz junto, mano Eu vou colocar ele aqui É, a estrutura dele tá Bom, deixa eu dar uma olhada Eu guardei a minha dinopédia E a galera falou, eu Que a gente tem que, Jazz Ficar do lado dele Enquanto ele nasce, mano Pra ele ser um de nós dois Quer tirar no paroímpa De quem vai ser o Galinácio? É, mas eu não tenho dedos Ah, verdade Deixa eu só dar uma olhada aqui Vamos ver como que ele tá, galera Ó, o Galinácio tá com 15 de vida Vamos, Jazz, vamos dormir lá Estrear o dormitório O dormitório que deve tá cheio de percevejo Aranha e tudo mais Eu tiro o Galinácio da cama dele Eu vi Ele vai nascer duas vezes agora Na verdade é a terceira, né? Jazz Sem problemas de dormir aqui À noite pode ser que As camas elas quebrem, mano Mas Não tem problema Onde tem essas camas? Onde é que você foi? Sobe aqui, ó Pelo lado direito Vamos subir Aqui, ó Tem uma porta Olha o meu nick See my nick Mano Essa casa Ih, galera Já aconteceu o primeiro crash Arquicraft, mano Arquicrash Jazzão, pode dormir, velho Arquicrash Qual que você vai dormir, cara? Eu não recomendo essa daqui, mano Porque essa daqui não tá flutuando Mas qualquer uma que você escolher tá bom, velho Vou deitar aqui no cantinho Eu sou o cara do cantinho O que você tá fazendo? Eu tô tocando uma música pra você dormir, mano Você não tá me fazendo dormir, não, velho Você vai me dar a pesadelo Tocando só os batuques Dum, 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 dum Bom dia, Jazz Bom dia, bom dia Como está o nosso dinossaurozinho? Ah, é verdade, velho Vamos descer lá, galera Pode ser que quando a gente chegar lá O galinaz já esteja pronto para nascer, Jazzão E eu quero que ele seja meu Então Mantenha-se Alguns metros de distância longe dele, velho Deixa eu dar uma olhada 88 Sai, Jazz Sai que ele é meu Sai! Nossa senhora Meu primeiro dinossauro, galera 92% Vai Tá nascendo, galera É hoje Vai Cara, eu não tô acreditando Posso ter um zumbi aqui Jazz O galinaz é mais importante, velho Olha lá Olha lá, galera Hoje Tocou uma música Tocou? Você tá ouvindo uma música tocando, não? Não, cara Mas o meu money crash tá bem baixo O som desse imponso Caraca, galera Como O dinossauro foi nascer Começou a tocar uma música, velho E ele não pode Jazz É que não tem espaço pra ele nascer, velho Nossa A gente vai ter que aumentar aqui ainda a casa dele, velho Caraca, o cara tem uma mansão Oxi Quanto espaço será que ele precisa? Mano É... Caraca Tá invasão zumbi aqui, mano? Você é louco? Volta de zumbi, velho Eu acho que tem um espaço de seis bloquinhos, Jazz Aumentar dois pro lado Tipo, um em cada lateral E um pra frente também, velho Porque eu acho que... Não, olha lá Uma bota Ela dá... Vamos lá, vamos coletar Eu vou fazer aqui então pra te ajudar Uma... Um machado Eu ia fazer um machado de ouro Só que não ia adiantar nada, mano Jazz, eu vou me arriscar Não, não Ele vai acabar em um segundo, velho Aham Tá, eu vou pegar pedra mesmo, vai O problema é que nem isso tá tendo aqui, galera Eu não quero descer ali embaixo Porque ele é... Pra subir depois vai ser complicado Jazz, fica aí fazendo que eu vou sair à procura de fósseis e minérios, ok? Beleza, mano Calma, mano Meu... Mano, tá de complicado Galera, a gente precisa de dinossauro urgente, velho A gente precisa de uns dinossauros de... Pra proteger Porque tá complicado, mano Os esqueletos e zumbi estão muito mais fortes que eu e o Jazz junto, velho Cara, eles são... Eles estão todos armados, cara Isso que é... É treta É treta Eu vou comer uma cereja que eu encontrei no meio do caminho Ah, pessoal, tinha algum de vocês perguntando Qual que era o modpack que a gente tava utilizando aqui pra gravar o ArchiCraft Se vocês quiserem o modpack, deixem aí um comentário E também deixem um gostei, galera Que eu posso estar upando pra vocês Tentando deixar da melhor forma, tá ligado? Usando technique, essas coisas assim, né, Jazz? É, o melhor jeito aí pro pessoal tá baixando tranquilamente e jogando tranquilamente Porque, galera, esse modpack pra instalar, ele é chatinho, velho Pra você ter ideia, o Spock ainda não conseguiu gravar por causa disso, pessoal Porque o modpack é muito chato, mano O modpack filha de uma mãezinha Filha de uma dinossauro, velho Cara, precisa aumentar a altura do nosso... A nossa casa não é alta Eu acho que seria bom, hein, mano Nossa, cara, vou fazer uma mansão mesmo Mansão galináceo formou Céu Olha, encontrei fóssil Calma Tô encontrando fósseis Nossa, Jazz, encontrei uma planta, eu acho Se eu não me engano, velho Vou ter que pegar mais madeira Madeira, madeira, madeira O que é esse? Urânio Oxe, urânio O que a gente pode fazer com urânio? Ó, fóssil, galera Esse daqui é um fóssil de outro mod Pera, droppou Caraca, Jazz Mano, essa mineração aqui tá muito boa Tá droppando muito fóssil, velho Cara, pega pedra pra mim Pra eu poder fazer umas ferramentas de pedra Que eu tô mal aqui Que pedra o quê, mano? Tô pegando é iron já de uma vez Uuuu 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 Que que foi isso? Uma imitação de dinossauro, velho Não, uma imitação de dinossauro é Nossa, que susto Eu olhei aqui pro lado, galera Achei que isso daqui era um Era diamante Jazz, ó Bom, eu tô pegando pelo menos ferro aqui Pra gente conseguir fazer as coisas básicas Pelo menos uma Ah Ok, ok Um machado e uma pá, velho Que a gente tá Galera, a gente tá precisando das coisas básicas aqui Que nem isso nós não temos direito, velho E ok Traga os objetos que você encontrar E seremos Abastado de itens Deixa eu só setar aqui como mina Pra gente poder voltar aqui outras vezes, pessoal Beleza? Miner Barra TP Jazz Ghost Pronto, fez a mansão dele? Nossa, agora ficou gigante, hein, Jazz? Ué, agora você também Se reclamar, mano A gente expulsa ele de casa Fala, galinaço Aqui não vai dar pra você, velho É, esse espaço é pequeno demais Para nós dois Não, e olha, galera E realmente ficou parecendo Meio que um galinheiro, velho Isso aqui Pelo menos eu acho que ficou Ficou mesmo Pior que ficou Ah, eu vou fazer o seguinte, Jazz Como eu não sei se foi a Glowstone Que fez ou não O galinaço não nascer Eu vou pôr uma só no meio Porque eu acho que ela gera calor mesmo assim E vou colocar umas tochas aqui do lado, por exemplo Se bem que eu não tenho mais nenhuma Aqui, Jazz Tem equipamento agora de iron Você quer o que pra você? Eu quero Eu quero tudo de iron Eu quero uma picareta e um machado só Você tem madeira aí pra me dar, por favor? Tem o madeira stick? Aham, pode ser Galera, esse começo Até a gente surgir o laboratório É meio devagar Mas aí com o tempo vai acontecer as coisas, né, Jazzão? Isso aí, cara Tem que dar tempo ao tempo Porque no começo é aquela parada É survival, né, cara? Coletar repúblicos Fica aí contigo Valeu Eu já fiz o machado Pode deixar Tá Ah, é verdade Então eu vou ficar com isso aqui pra mim Tô quebrando aqui em volta Porque pode ser também que esses Tipo aqui de pedra Que é a slab Ela não funcione bem também Eu vou fazer o seguinte, ó Vou deixar o dinossauro mais confortável Eu podia ter pego mais essa pedra Limestone aqui, galera Porque ela é bem temática jurássica Assim Então deixa eu ver se tem aqui do lado Ó, tem uma bem aqui Hum... Será que eu Vou morrer se eu tentar descer Meio hardcore? Assim, ó Calma Coloca Nossa, quase quebrei as pernas inteiras Ai, ai Quebrei as pernas inteiras Ó, Jazz Pro galinácio ele se sentir bem Eu tô fazendo aqui, ó Coletando até pedra temática pra ele, mano Vala se eu não sou um bom... Beleza Um bom arqueólogo Você tá mimando seu dinossauro Você sabe disso, né? Sim, mano Pior que eu sei E se nosso dinossauro depois for uma bosta, velho Não for aquilo que a gente espera, cara Por isso que o meu dinossauro vai ser um T-Rex Aí, tipo, eu tenho certeza que ele será cabuloso Galera, eu ainda tô na esperança do galinácio Um dinossauro que... Que vá ser bem... Bem cuidado Bem tudo Pronto, Jazz Agora tem espaço mais que suficiente pra ele nascer aqui, velho Maravilha Vou colocar, hein Preparado? Peraí, 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 peraí Pode ir Ok, boa Como é que você tá pensando agora? Galinácio, para te reclamar Você é muito reclamão Como é que você tá pensando agora em tampar, Jazz, aqui? Ah, fazer a cerquinha que eu tava fazendo mesmo Aqui Aqui, te fazer mais cercas Peraí, peraí Hum... Tem que fazer mais sticks Ah, não dá essa madeira, não? Sério? Tá, beleza Fazer aqui mais sticks Deixa eu ver só se ele tá nascendo, galera Vamos ver se tá dando tudo certo Tá 17%, tá? As coisas estão acontecendo aqui de boa Vai pro lado Pronto Você tem espaço mais que suficiente aqui pra tudo Nascer e ficar feliz É... Exatamente Cara, vai Vamos esperar ele nascer, galera Nasceu, galera Olha só o nosso dinossaurozinho, velho Pera, Jazz Deixa eu dar uma olhada Calma Muita calma Ah, ele é meu, mano E eu posso controlar ele Com um stick Vamos ver o que dá pra fazer com você então, amigo Ah, isso é pra ele ficar parado Ah, Stein Ele só fica parado Oxi Tá bom Tá paradinho, velho E olha Galera Aqui a gente consegue ter as informações dele Ele tá com 4... Ele tá com 0 dias Tem 4 de vida E ele tá com muita fome, Jazz Ele come carne Então toma aqui, amigão Nossa Será que ele come carne de humano? Não, não faz isso, velho Agora é só a gente deixar ele aí Criar Quietinho, galera E agora começar a dar Tentar dar uma reformada Nesse nosso laboratório aqui Pra trocar de madeira, Jazz A gente tem que fazer De iron, né, mano? Porque vai ter dinossauros que vão ser muito grandes, velho É, isso aí vai dar trabalho, viu, mano E Galinácio Você será o primeiro De muitos De muitos dinossauros Que vão surgir aqui no ArchiCraft, viu, galera? E agora a gente tem que cuidar dele Pra fazer com que ele... Olha, ele come até... Mano, ele come pão Ele come semente, Jazz Ele come tudo, filho Isso aí é que nem pomba Mano, isso daí é um avestruz Enrustido de dinossauro, velho Pera Deixa eu ver se tem um aqui Ah, será que ele come sapling, galera? Nossa, ele come sapling Aí eu falo que o dinossauro come de tudo, velho Sapling, Sapling Não, Sapling também não, né? Aí é demais com bichinho, velho Mas olha, ele é muito bonitinho, galera O Baby Galimus Tamo junto, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de ArchiCraft Se tiverem gostado, não esqueçam de gostar Valeu e fui! Falou! Tchau! 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 Tchau!